Eu sou um pouco preguiçoso, eu malho 5 meses e paro, aí começo a engordar e eu malho 5, assim, eu me preocupo um pouco com a alimentação, lá em casa minha mãe se preocupa muito, minha mãe malha também pra caramba, sempre se preocupou em fazer ginásio. Eu tenho um irmão mais velho, de 24 anos, e uma irmã de 6. Mariana é o nome dela. E como é que a família está lidando com isso? Não, a família curte de montão, assim, a mãe curte muito, assim, eu sou a única pessoa da família que seguiu essa carreira, eu nunca pensei em ser ator na minha vida. O que você sabe disso aqui? Eu criei uma coisa na minha cabeça interessante, assim, até uma palestra que eu assisti na Oficina da Globo, de um psicólogo que eu não lembro o nome dele, eu não sei se eu vou saber explicar direito o que dizer, mas assim, eu quando era criança, eu nunca soube o que eu queria ser. Eu queria ser jogador de futebol, eu queria ser médico, eu queria ser tudo. E as coisas foram me levando pra uma profissão, eu acabei escolhendo uma profissão, sem eu premeditar isso, e eu posso ser isso tudo também. Um dia eu posso ser um médico, um dia eu posso ser um jogador de futebol. Obrigado. Obrigado.